Sejam bem-vindos aí, e aí em próprio cenário Pô, mano, eu tô tentando crescer aqui no RL, cara, mas tá difícil, velho Mais perco que ganho Aí o cara começa a crescer e aí do nada começa a perder, perder, perder e aí cai tudo, cara Ganha 3, perde 6, tipo, meio As bampadas no cara, ó, deu certo, ó Viu? Viu? Ó, ó, os caras desistiram, velho Ê, dedo do céu Que vergonha, velho Cabreiro, velho Aê, bem O cara me bampando, o cara da mesma equipe, velho Ah, que saco Você perde o time do bagulho E é meu automagulho, hein, velho Mano, esses caras tão voando pra caralho, velho Tá maluco Nossa, mano, o cara quase tirou ainda Caralho, mano, ô top 1, hein Tu tá indo toda a bola em cima, cara Tu quase tirou nosso gol, velho Tô dando as ideias, cara Ele ficou na frente da bola, cara Tomar banho Filha bola Ótimo passe Obrigado Se eu tivesse no ping normal Eu já tava 3x0 Eu vou botar, ó Vou tirar o Acho que é o EOS que tá ferrando o nosso ping, cara Se não me engano Eu vou deixar só o EOS Ping é só um detalhe, cara Aí, ó Ah, caralho Olha, viu Culpa do ping? Ah, nem fudeu Ah, meu Deus Eu puxei errado Pai, se resolveu brigado Aparecendo eu Como assim, cara? Toma o gol, lá Pô, mas eu não sou Boa nisso aqui, não, cara Eu tô jogando com mais frequência boa Mas eu não sou bom, não Tem Aqui só tem Estados Unidos Eu acho que esse central Estados Unidos central É o que ferra o bagulho Olha aí, ó Toma meu gol aí, ó Caralho Toma aí, cara Ó Caralho Será que era culpa do ping mesmo? Pois é, cara O Yang joga com 250 de ping Joga bem pra caralho, velho Pai amado O ping é só uma desculpa, velho Literalmente Boa Agora, hein Ih, dá certo Vai dar certo Aê Boa Caralho Era aquela mesmo, velho O Dingo ajudou a nós Aí, ó Com o ping bom Nós estamos empatando, cara Esse Arthur Tá aí de Miguel Não é possível, velho Ele falou que se estivesse com o ping bom Já era 3x0 pra nós Aí é nosso, hein Nossa O cara pegou ainda Aê Boa Aí, ó Toma com calma Com muita calma Nesta hora Ah, caguei, né Assim Caralho Vai, 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 vai Vai que dá Vai que dá Olha lá, hein Ó o dibraldinho, cara Ó lá, hein Ó lá, hein Ah Cagou Pô, driblei o cara, velho Caraca Que emoção, cara Cara, mó desesperado Aí, no meio, hein Linda Ai, caraca Ah Isso deve dar raiva em todo mundo, né Meu Deus do céu Ela tá pererecando a área Não Meu Deus do céu Ai, que bosta Ó, tudo culpa do Dornelas, cara Dornelas fez cagada pra caralho nessa Aí, no meio Aí, no meio Boa Aí, ó Viu, ó Agora é a nossa A gente Vamos me matar ali Agora nós começamos a reagir, hein Eu não tenho nada cabeado A única coisa que eu Tipo o número de pessoas Olha ali, ó Aí, caralho Ah, pra conectar Olha lá, ó Caralho Mas eu falei, mano Falei que nós ia buscar, porra É lá, hein É lá, hein Olha lá Ah, velho Viramos, caralho Caralho, mano Essa aqui eu achei que não ia, hein Aí, ó Viu, cara Vocês queriam E o Daniel queria desistir, cara O Daniel chegou e falou Vamos desistir É, velho Eu falei, não Vai que dá conta Vai que dá Vai que a gente consegue recuperar Viu, caralho Boa Deu certo Aleluia Ficou da hora, mano Olha ali, caralho Deu aula, hein Caraca Em chamas Boa Cachau Feliz Pena carros dois Aí, híbrido também Olha lá Caralho Capacidade Ah, cagará, cagará Ah, golaço, velho Eu falei que ia fazer um gol Meu pai amado, velho Pra quem olha É uma desgraça aqui, né Mano, que agonia Esse bicho de espera Da bola cair, velho Mano, eu venho nessa Obrigado pela moral de senhores Tamo junto Se cuidem Até mais É nóis Valeu Fui